O programa segue com mais um sucesso. Esta música, todo mundo canta, levanta o astral das pessoas. As pessoas cantam, dançam, aplaudem e, enfim, participam. E quem vem cantar também é um grande amigo da gente. Esse moço já está há muito tempo na estrada. Apesar de ser jovem, ele já tem uma carreira longa, porque começou menino. Vem pra cá, Donizete! Essa história de um novo herói Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Gravado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York levar a namorada Só cresceu o caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, 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 vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Cadê as palminhas? Todo mundo acima! Vai, todo mundo! Essa história de um novo herói Cabelos compridos a rolar no vento Cabelos compridos a rolar no vento Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Cabelos compridos a rolar no vento Cabelos compridos a rolar no vento Mas enquanto isso na estrada Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Vamos ter tudo Saudade vem, vem, vem Te buscar Ninguém gostou, faz barulho! E aí, meu irmão! Alô, Mago, meu amigo Cláudio Jóia! Rapaz, cada vez você me surpreende com o seu visual, hein? Agora, ele torceu o bigode pra cima. Tá bonito. A minha mulher é que cuida de mim. Então, ela tá cuidando bem. Tá cuidando bem? Tá cuidando bem. A barba tá igual o xerrinho. É. Mas eu gosto desse senso de humor do Kleber e do Tom, hein? Aliás, nós vamos apresentar o programa junto agora. É mesmo? O que vocês acham, gente? É mesmo, ué. Boa ideia. E eu gostei também, assim, você dá uma mistura de boiadeiro com motociclista, é isso? É, eu gosto. As correntes? Tô bacana, hein? Eu sou nascido na roça. Sim, sim. Mas eu gosto também de pegar estrada. É estradeiro, é? É, já sou motociclista desde os meus 18 anos. Sim, sim. E eu tô sempre na estrada. Agora, me lembrou daquele filme, Tony? Que não tem um filme que tem um motociclista? Quartezes. Um que pega fogo na caveira do cara. Ah, tem mesmo. É um motociclista fantasma. É um motociclista fantasma. Mas eu não quero ser esse, não. Sai, porra. O Tony já pensou, você na estrada. Sai, porra. Você na estrada, meia-noite. Você é doido? De repente, vem o Donizete e você... Opa, o Donizete! Não, tá louco? O homem... Aí, quando você olha melhor um pouco, o Donizete se transforma no motociclista fantasma. Aí... Aí... Imagina, uma caveira, barbunca. Vai dar medo demais. O Tony... Aí o Cléber... Aí o Tony vai sair mesmo. É, vai. Uma caveira com barba pampa. Então, imagina. Deus do céu. Você vai correr da caveira ou da barba? Dos dois. Dos dois. Eita, Tony. Mas, rapaz, vamos falar sério. Eu tô brincando com você, mas... Puxa a vida aqui. A sua performance aqui foi maravilhosa, hein? Obrigado. Cantou bonito, dançou, aumentou o clima, pôs todo mundo pra cantar e dançar com você. Aliás, quero agradecer a banda, né? Contagiou, contagiou todo mundo. Parabéns, parabéns. Quero agradecer a banda. São músicos extraordinários e eu peço os aplausos de todos vocês. É claro que a nossa performance aqui precisa de a retaguarda, que são esses caras aí que ficam aí, ó. Lá no fundão, lá, e só arrepiando aqui. Parabéns. Show de bola. Você mandou muito bem. Que bom. Pode aplaudir o nosso amigo Donizete. Bom, depois dessa dica especial do Tonho, vamos de música? Galopeira com Donizete. Vamos lá, minha gente. Todo mundo soltando amor. Oh, 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 oh. Foi num baile em Associação, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Foi num baile em Associação, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Sobre o som de suas guitarras, quatro guampos a cantar, galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Só vocês agora, vai. Um, dois, três, galopeira. Tá lindo demais, mas pode ficar mais bonito. Junto com Donizete. Vai. Um, dois, três, galopeira. Nunca mais te esqueceré. Galopeira, galopeira, pra matar minha saudade, pra minha felicidade. Paraguai, eu voltarei, pra minha felicidade. Paraguai, eu voltarei. Sigo! Todo mundo junto agora, vamos lá! Um, dois, três, galopeira. Um, dois, três, galopeira. Galopeira, pra matar minha saudade, pra minha felicidade. Paraguai, eu voltarei. Pra minha felicidade, Paraguai, eu voltarei. Bom, Zé, eu tô gostando muito da sua performance. Você me deu até uma ideia. Eu tenho feito aula de canto e tem sido muito bom pra mim. Tô melhorando o meu canto e tal. Aí eu fiquei pensando, não sei se lá onde eu tô fazendo aula de canto, eles dão essas aulas de performance de palco. Acho que eu vou te contratar, rapaz. Faz o favor. Como é que é? Qual é assim? Tem que chegar? Qual é o segredo? É, tem, tem, eu acho. É a gingada na perna aqui, ué. Da perna? É, na perna. Aí você vai assim, assim, ó. Tem que gingar. É isso? É igual capoeira. Ah, entendi. Tá vendo? Porque isso chama atenção, né? Porque o artista tem que enxergar e enxergar chegando. A gente tem que tentar fazer o melhor pro nosso público. É verdade. Então a gente tem que se doar totalmente, não é verdade? De corpo e alma. Corpo e alma. Então é isso que eu procuro fazer nos meus shows, na minha carreira. Todos esses anos, são mais de 40 anos na estrada. Então a gente tem que se doar pra vocês, pra vocês que estão em casa, pra esse auditório maravilhoso que acompanha a gente sempre aqui. Eu quero agradecer a vocês pelo carinho e todo o povo de casa que sempre assiste a gente. Então nós temos que tentar dar o melhor. Posso dar um recadinho? Vai lá, fica à vontade. Meu querido amigo Valmir Bonfim. O Valmir tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, Valmir. Um abraço pro Valmir Bonfim. Seu fã, inclusive. Deus te abençoe. Um abraço pro Kleber. O Valmir é lá de Barueri. Um abraço, seu Valmir. Um abraço pro Valmir Bonfim pra fazer aniversário hoje. Os amigos de Barueri, um carinho também nosso. Lá também em Barueri, também quer ser um fã, sabe quem é? Quem, quem, quem? O meu amigo Carlinhos Nascimento. Carlinhos, um beijo no coração. E o meu querido amigo Gil Arantes. Valeu. É tudo fã do programa aqui. E lá de Conchas, o meu amigo Frajola. Ô, Frajola. Ó, o Frajola é 10, hein? É 10? Gente boa. Gente boa demais. O Frajola não é do mesmo desenho que tem lá o Xerri? Fazer, né? Passava de volta pro Donizete. Obrigado, Donizete, pelo carinho. Música nova? Música nova que está no meu canal oficial, inclusive no YouTube, Donizete, com o I Camargo oficial. Donizete. É, e também no Instagram, que é o arroba cantor Donizete, lançamento. Qual o nome da música? Mais um dia no meu caminhão. Mais um dia no meu caminhão. Em cada parada, a minha mente vai em sua direção Próximo de casa, bate mais forte o meu coração Chegando em frente ao portão, escuto bem alto uma canção Porque ela se foi e deixou uma love music como explicação Ela deixou uma love music, tocando algo como explicação Entrando em casa, encontro vazio da decepção Meu mundo caiu quebrando em pedaços o meu coração Mas que mulher cruel, deixou escrito a frase da música em meu violão I love you, my baby I love you, my baby Ela deixou uma love music, tocando algo como explicação I love you, my baby I love you, my baby Ela não marcou o sol a mim Mas também marcou o meu violão Oh, paixão! Tá pensando que o sol do rock é a linha, paixão? Quando o zeste também tá apaixonado, mas Sendo que não sou um homem perfeito, mas apostei tudo nessa relação A distância nas estradas pode ter sido a causa da separação Eu não tive a chance de lutar pela nossa relação Além de me deixar na solidão, marcou também o meu violão I love you, my baby I love you, my baby O prejuízo foi grande para o meu coração I love you, my baby I love you, my baby Agora só me resta um violão marcado A estrada e o meu caminhão Aplausos para Donizete! É sucesso! É sucesso! E aí Aplausos para Donizete! Aplausos para Donizete! Aplausos para Donizete!